Fala galera beleza fênix WR na área por mais um vídeo dessa vez um videozinho novo com um novo robô e as novas novos equipamentos nova arma novo drone nossa muita coisa é uma nova arma titã novo titã novo titã e esse é o corey mk2 com a subdoor mk2 também recebemos recebemos aí da pixel beleza Pixonic deu pra gente como recompensas que a gente recebe aí vem tudo nível 6 esse é o dano da arma nível 6 e esses são os status aí do robô nível 6 mk2 não coloquei mk3 porque ainda tô pensando se eu vou colocar mk2 beleza esses são os dados aí e esse essa era do piloto né pelo que carrega aí 25% mais rápido a habilidade do corey e eu coloquei habilidades aleatórias né você tem certeza que vai em piloto aí melhor então é nem me importei por enquanto em upar as habilidades certas aí pra ele mas vocês vão ver no vídeo que desse jeito aqui galera faz um estrague faz estrague tô usando os módulos aqui um de cada que eu gosto muito de testar essa primeira combinação de módulos aí para cada robô que eu pego aí novo o drone o dronezinha da hora dronezinha da hora porque ele vai curar aí depois que você chega ainda na porcentagem de 70 70% 50% e 30% ele vai restaurar uma porcentagem da durabilidade e o dano cinza dele de uma vez né ou seja ele vai consertar aí 21% quando chegar nas porcentagens e 13% de dano cinza e nisso também tem a defesa quando chega nesses mesmas porcentagens aí você vai ganhar 100% de 100% não 100 pontos de defesa eu acho que vai ser que 300 pontos de defesa né que é três marcas ali três porcentagens então é 300 pontos de defesa só que é temporário eu não sei quanto tempo ainda tem que fazer mais testes eu não sei quanto tempo que vai durar esses 300 pontos de defesa e tem o padrão né todo dano e todo drone aí tem uma habilidade meio que padrão que é fixa no caso esse daqui é sete por cento de dano adicional e tem essa aqui cara essa queda hora é para cada abate ou assistência você e seu robô ele ganha um aumento de sete por cento de dano e acumula até cinco vezes ou seja sete vezes cinco trinta e cinco por cento a mais de dano na partida toda se você fez cinco que eu já era você tem 35 por cento a mais de dano e da hora o dronezinho aparência dele eu gostei mas eu acho que eu preferia aquela aparência primeira lá primeira que era meio escura lá meio roxa mas é isso aí galera o robôzinho novo aqui eu vou tá concluindo aí para vocês no final do partido no final do vídeo mas eu tô gostando eu tô gostando do robô não é um robô igual a chocó é um robô para você se divertir fica claro aqui é um robô para você se divertir beleza e vamos lá para gameplay que a gameplay tá da hora então vamos lá galera vamos lá testar o novo robôzinho no botzinho que é da hora é uma greva aqui um esqueleto né praticamente é um esqueleto ali já tem um bode já tem um bode brabo vamos cuidar vamos cuidar porque a gente consegue levar ele mais né tem que jogar com muita cautela para jogar ele para levar ele porque querendo ou não ele é muito forte ainda não levou nerf e eu só tô vendo mano até quando esse bode vai ficar desse jeito aí porque tá complicado né mas vamos lá vamos lá o que interessa vamos partir para cima vamos 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 corre 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 pega aqui pega aqui antes que alguém rouba e vai morrer no dot esse morreu no dot morreu vai lá vai lá para ele ali pelo jeito é um é um link meter não vejo mais então veio aquele por aquele símbolo lá de force field você pode pensar já que é um link o link de devastator gente aperta face shift olha como esse robôzinho dá trabalho galera a habilidade dele parece que ele dobra a vida quando você aperta a velocidade aperta a velocidade aperta a habilidade apertabilidade ele ganha o dobro de vida aí levamos o cara ainda o cara tava de barrel ainda drone barrel que explode quando bloqueando ele morre e a gente ainda levou levou melhor aí controlo links que é um robôzinho aí que dá um trabalhinho até fazer levamos outros aqui outro facilmente a gente já recuperou um hp um hpzinho da hora e com a nave paladinho eu tô usando a nave paladinho para quem não tá sabendo beleza com um drabush extender um anti-jambing um anti-jambing eu esqueci o resto da palavra mas é um anti-jambing e um life saver é muito bom essa combinação muito boa ela te tira cegueira é te protege bem até eu tenho um raio hawk aqui eu tomei que sem gravar uns dias galera então tô falando meio que errado algumas palavras então dá um desconto aí morremos do nada esse é o que acontece com esse bote às vezes e eu não entendo porque às vezes você tá jogando de boa e e simplesmente você morre do nada do nada mas é beleza até o vídeo do predator quem é inscrito no canal se viu o vídeo dele aí do novo robô nessas novas armas subduro ela o robô também morreu sozinho na gameplay dele e eu percebi que não foi só comigo que tá acontecendo então acho que é um bug desse robô morremos aqui é aquela coisa galera ele não é para ruxar igual bode você tem estratégia tem que ele acumular defesa dele com drone tem que acumular o dano adicional aí você começa a fazer estrago na partida ele tem um crisis né um crisis é fraco então já pegamos um aqui o cara já colocou titã mano tá doido três minutos menos de três minutos de o partido que já colocou titã ali perdemos uma kill mas pegamos outras pegamos outra que tem o que que tem o que é outro titã mano ah não é um berremote de esmuta não tava vendo direito meio longe para mim e vamos fazer o que é outro tipo será que a gente consegue levar esse cara mano a assistência de novo caramba duas assistência já outra assistência mano que é isso cara cara você não pega se eu pegar outra assistência eu vou pegar pistola mato 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 vamos pegar essa aqui a mano que é isso cara quatro assistência galera quatro assistência que atacar uma torre aqui vamos ver se a gente consegue ó pegou aquele link nas costas e outro aqui também caramba mano esse robôzinho muito da hora cara estou me divertindo muito com ele essas torretas dele galera essas torretas dele cara faz um dano legal um dano sinistro e aqui foi um duelo um duelozinho até que da hora e mug versus curry e esse daí se lascou nem escudo não salvou tchau até rimou até rimou mas vamos lá vamos lá 10 killsinhas 10 kills acho que é a terceira vez que eu peguei ele na partida ele não é tão fácil de se jogar como eu disse não é ruxador então não vai achando que a peguei o novo robô peguei a nova arma e vou matar geral na não é assim tem que ter as manhã se não tem as manhã não entra é isso mesmo mas tem que ter as manhã agora está falando certo que tem a mãe porque se você vacilou você morre esse robô que ele é de papel ele sem habilidade é papel olha aí enquanto isso eu falando levamos um ruxador que só com a torreta e duas armas pesada cara essas torretas estão muito apelando muito apelando a arma então nem se fala é a mãe né é a mãe da demper aí praticamente mãe não é pesada é a irmã mais velha aí mas voltando que eu tá falando não não jogue agressivamente muito com ele aqui levamos mais um titã que é isso cara esses titã não deve estar 150 não que não é possível eu ainda quero testar aí contra uns cara mais forte titã mais forte no caso porque as partidas que eu peguei para testar ele primeiramente eu não caí muito com titãs fortes e também quando eu cair a titã forte do outro lado eu já morria porque vinha um bode de tudo que é lado e não dava para nem pegar uma cena legal mas aqui até que pegamos o jogo trava menos não vale tudo eu vou tentar trazer mais uns vídeos aí de modo de time dominação rush e vou ver também se dá para jogar rush com ele provavelmente dá aqui ganhamos a primeira partida até que tranquilamente levando umas que usei da hora eu vou verificar se titã cara esse titã na galera aí porque não é possível não é possível que eles estão full não eles não tão full mas mesmo assim é um titã ainda cara é um titã e as duas torres fizeram muito dano agora tem que saber eu acho que foi esse daqui vamos ver esse daqui era o Hulk a lá nível 62 e o outro o outro não sei se é esse nem viu no nm esse que já tá mais nível sem já tava bem forte com 2 repara que far e daqui foi o primeiro luxador que a gente levou lá e vamos para a segunda partida segunda partida aqui no mapa da lua tem um um link ali traz da gente ali na ele e tem um off aqui no ar já tem um de pancha em primeiro lugar e aquele ali ao dando a arma dando a arma só a arma galera só a arma assistência nem para variar é resistência mas só arma e vocês viram quanto de dano que faz sem a torre então é assim essa arma tá muito muito apelona essa subidora e não tá nem full pra mim não tá full ainda tá nível 6 então na mk3 esse daqui é de outro mundo links ali levamos né também chance para ele é um robôzinho da hora como eu falei cara eu não vou tirar vou falar minha conclusão depois desse robô no final vídeo mas é um bozinho que eu tô gostando muito de jogar leva muito aí muitos robôs aí metas então até o chocoste se ele se ele vacilar ele vai pra vala e eu já matei bastante o chocoste viu já derrubei bastante o chocoste com esse robôzinho aqui não só eu como já vejo alguns amigos aí também pegaram ele e leva ele também fácil porque as torretas além de causar muito dano além de atirar muito rápido a torreta ativa a efeito de lockdown ou seja pixonic deu um buff nessas torretas porque não tem esse server não tava dando lockdown não tava travando os inimigos aqui já tá travando tá ligado já imaginava que ela ia dar um buff desse tipo assim sabe não tá no test server chegando live server servidor aí ao vivo aí ela vai lá e dá um um buff porque é porque porque toma levão porque eu acho que se tivesse daquele jeito talvez não venderia tanto e é talvez a galera não ia usar muito quanto isso deixa beber uma água aqui porque eu não sou de ferro pronto bebemos nossa água ativando nosso face shift e links pra vala e gol de like ali é o que cara ali é um harp olha dando arma olha dando arma ela last stand galera last stand tiramos o escudo será que a arma tá forte a arma que tá insana a arma tá insana levou um cara no ar porque não tem como né ele tá com aquele tanto de hp não tem como não tem como ele tá catu e levantando de vala que o hiper hiper mk2 levou gente e aqui tem um ter Helio galera tá com a torre e olhando para outro lado né porque está ele já faz o trabalho por si próprio que que é aquilo ali mano que a tarde nas costas né a bola direto é um siren siren de decai e rar e bike e nisso tem um cap enchendo saco de magneto caramba o cara tá me travando toda hora que é isso me deixe mais deixa julgar vamos vamos é isso a acredito cara eu devo ter feito umas 10 assistência não é possível não foi na outra foi na outra partida que deu tudo isso cara como é que pode jogar é é ouça esse jogo é outro tem hora que faz um dano insano no cara e faz assistência tipo assim zero lógica vai estar beleza segue o jogo segue líder no caso eu me sigam sigam vamos lá tem crise aqui achando que vai me levar ea gente vai faz o que a gente vai levar ele agora é o que pra ele xablau se ninguém vai aqui o tome milagre eo brunha que o ali tem o mars mars vs mar 2.0 quem leva mais 2.0 tchau pra ele é que a gente vai fazer um baguncinha aqui embaixo ficou olhando ficou olhando galera dois titãs ali tretando tem outro ali minhas costas acho que era um rook ali será que a gente consegue levar pelo menos um quem será o cara parou de olhar para o artur e olhou pra mim mano será que eu tô fazendo dano nele o artur não tá tirando nele é só eu só eu e a torre eu vou levar esse cara ainda quer ver toma tá então slayer cara que robô legal que robô divertido se jogar e é um cara cara taca você ali duas torres na sua frente de paralisando e o cara corre mano cara tipo taca duas torres você te paralisa e se esconde isso é muito chato galera isso é muito chato e aí é foda foda só que galera eu tô percebendo uns bugs nesse jogo não sei nem dizer se é bug mais cara que é bug né certeza esse jogo tem tanto bug galera vocês viram ali né o often tava caindo eu não tenho shield breaker e tipo eu tava acertando ele atravessando o escudo tipo eu fiquei sem entender como que eu tô acertando o escudo dele sem shield breaker e não é só com esse clore vai acontecer também com o hook nessa partida eu tô com o hook na hora que o often começa a pousar ele toma dano mesmo com o escudo ativado eu não sei se é pick sonic testando algum nerf porque fafinir foi assim fafinir não hoje não foi assim quando acabava o voo ele já perdeu stealth será que o often vai acontecer a mesma coisa vai perder escudo assim que acabar o voo e quanto isso a gente lá já leva dois mais dois que o pra conta mas é complicado galera esse jogo tá cada dia aí cada atualização mais e mais bugs e fica meio chato de jogar desse jeito aí quando não acontece com você acontece do lado inimigo do time adversário aí você não sabe se é hack se é bug e fica complicado né fica complicado jogar desse jeito mas é assim mesmo agora vai ter que se acostumar na maioria das vezes é bug então a gente tem que aprender a viver com esse jogo aí cheio de bugs a viver não né a jogar é que a gente pegou o hook vai sair vídeo dele esse vídeo é do curr estamos aí em 17 minutos esse vídeo é do curr porém vai sair vídeo dessa combinação assim aqui galera vai sair essa combinação que faz estrago galera não vai não vai ser né não vai ser nem de perto perto aí não vai ser nem se aproximar perto do eifl com essas novas armas porém é uma combinação bem da hora faz estrago o hook aguenta porrada diferente do eifl então eifl foi eifl diferente do eifl mas vocês vão ver é da hora até essa combinação aqui é da hora da hora ó tem dois off tem aquele no ar e tem aquele ali que está em segundo lugar lá vocês viram né cara começou a pousar eu acertei dando nele e cara vai roubando aqui eu acho que não é o bobo que ela pousou a gente vai levar ele eu acho e assistência da anjo oxê jogo bugado ele vai voar de novo vai voar de novo eu acho que vai acontecer agora não sei se foi nessa partida vamos ver assim que ele começa a pousar não não foi aqui não sei se foi agora também na verdade mas já me aconteceu cara eu não tô ficando doido eu já vi já o cara começa a pousar com o off e tomar dano no escudo é fiquei até de cara mano tipo assim que fiquei quer como assim tá fazendo dano caro com escudo é bom acho que talvez é agora chovei não é caramba só porque eu tô falando que acontecer isso comigo não acontece é sempre assim mas beleza mas já aconteceu não tô ficando doida e cara esses off são muito chato mano toda hora voa e aqui lá vai eu pulando errado em plena gravação é eu fazendo as minhas coisas só em vídeo só em vídeo em só em vídeo a lá 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 tá vendo tá vendo viram só viram só isso cara começou a pousar levou ali dano mesmo com escudo ativado eu não sei se é a arma né talvez pode ser a arma nova e que tá fazendo isso mas acho que não porque a subdua lá no clube também tava fazendo isso cara também tava tomando dano e aqui foi o momento que eu percebi eu acho que vou tentar de novo nessa partida nem lembro deixa eu ver deixa eu ver a galera lá lá escudo ativado mano como que tô fazendo dano no cara acho que o cara até ficou meio assim que esse cara tá usando rápido tirando escudo tirando fazendo dano em mim com escudo tá ligado eu fiquei até meio com meio assim com receio que que é isso cara tipo não dá mais para confiar no jogo mano às vezes o jogo até te trola mano não dá para saber até parece que você tá usando hack mas não é galera eu nunca nem usei aqui nunca nem vou usar eu sempre joguei limpo e tipo assim eu fiquei sem entender na hora fiquei sem entender e mais vai saber né galera assim ó teorias da teorias da conspiração agora vai saber se a ficção que não tá né testando algum módulo ativo aí em pleno live server né né vai saber né módulo para titã no caso aqui o titã do cara já era forte já ó que a gente levou lá com o cor e aquela hora foi da hora e aqui é o que outro luxador nível e nível 100 eu não vi eu vou ver o que forte cara não é esse daqui é tinha um rock forte aí que deu trabalho esse que é o artur arturzão lá tava tretando com o chador é o último ali e o último é o rock look 150 com repare eu acho que foi isso que eu trabalho mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo é fiquei um tempo aí né sem postar vídeo tava bem desanimado eu vou mandar réu pra vocês eu tava bem desanimado porque com as coisas né que vem acontecendo aí comigo é correria demais no serviço tipo eu sei né todo mundo tem às vezes é com a só a sua correria a sua correria diária mas para mim galera para mim tava os esse fim de ano para mim lá no serviço no trabalho lá tá complicado tem dia que eu chego cansadão em casa não dá vontade de fazer nada mas eu vou tentar mudar isso até porque daqui uns dias eu tô entrando de férias né aí aí vai ter mais tempo vou ter mais tempo para fazer vídeo fazer live e fiquem ligados que tá tendo sorteio desse novo robôzinho no shorts do canal aí pra quem não é novo aí vai lá posso ir dessa plataforma e é isso galera vai fazer live também logo logo fazer live desse novo robô e trazendo sorteio dele pra vocês beleza é eu vou tentar manter mais contenta fazer mais constância com os vídeos eu tô falando errado eu vou tentar fazer vídeo com mais constância que vai ter muito conteúdo para mim gravar agora não agora não tem desculpa agora tem muito conteúdo para eu gravar vai ter vídeo de fenrir com o piloto novo vai ter vídeo do titã vai ter vídeo titã com nova arma com titã com titã com 800 metros luxador com nova arma rook com nova arma como eu disse então vai sair muita coisa galera fiquem ligados até o próximo vídeo até o vídeo com Deus valeu foi tomo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí